Música Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vim aqui fazer pra vocês Resenha do livro Desejo a Meia Noite O primeiro livro da série Os Headways Da Lisa Kleipas Bom, esse aqui é um livro que aqui no Brasil Saiu pela Arqueiro E é um livro bem fininho, ó E ele contém 257 páginas Esse é um livro de época Ele é um romance histórico Ele se passa em 1848 Em Londres Essa aqui é uma série que já tem Acho que todos os livros publicados São 5 livros, são 5 irmãos Em cada livro pra um irmão Ele é um livro estilo É um livro mais adulto É um livro de romance um pouco mais adulto E contém um pouco de erótico Não é tudo, mas tem um pouco Uma pitada assim mais quente E aqui ele vai contar a história da Amélia Amélia é uma moça de 26 anos Que perdeu os pais O pai morreu e a mãe morreu de tristeza Em seguida ela morreu de tristeza Porque o pai dela, o marido tinha morrido E ela perdeu os pais E teve uma doença, a escarlatina A doença pegou 3 pessoas da família dela Pegou o irmão mais velho Pegou a irmã do meio E pegou a cunhada dela A noiva do irmão E o irmão dela consegue se recuperar e tal Ele fica muito bem Só que a noiva dele veio a falecer E a irmã dela fica muito debilitada Ela fica com os pulmões debilitados Por causa da doença E como a noiva dele morreu O irmão dela, o irmão mais velho que é o Leo Acho que ele tem 28 anos 27, 28 Ele fica muito revoltado Ele fica revoltado com a situação Então ele começa a perder os pais Perdeu a noiva Então ele perdeu a vida dele Então ele começa a ficar muito revoltado E ele some Ele começa a gastar o dinheiro da família Ele herda um título De alguma coisa Agora ele é um Lord Chamam ele de Lord Branson E eles herdaram uma casa Só que o Leo perdeu todo mundo Então ele ficou muito revoltado Ele começa a beber muito Usar droga Ele começa a abrir uma vida bem de louco E a Melia tem um sentimento de mãe Como ela é irmã mulher mais velha Ela acha que ela tem que cuidar de todos os irmãos Dos cinco irmãos dela E ela tem esse sentimento de mãe mesmo Então ela quer cuidar deles E um dia ele some Um dia o Leo some Ele vai para os bares e tavernas em Londres E some, começa a gastar o dinheiro da família E ela resolve se juntar com o Merripen O Merripen ele é um cigano Que foi criado junto com a família Ele encontraram ele ainda criança Os pais da Melia encontraram ele ainda criança Estava abandonado assim E resolveram cuidar dele E ele até hoje Depois de crescido ainda vive com a família E vai, vai, vai a Melia E o Merripen eles vão procurar Eles vão procurar ele num lugar de Londres Num bar E chegando lá A Merripen conhece o Cam O Cam Ronan Ele é um cigano Meio cigano Meio irlandês Ele trabalha nesse bar Ele é um cara muito rico Ele tem o... O... A praga da boa sorte Eles falam aqui no livro Que é uma praga de ter boa sorte Ele... Ele... Ele tenta gastar todo o dinheiro que ele ganha Investindo em coisas ruins Só que quando ele investe Ele ganha mais dinheiro Ele é um homem muito rico Só que ele não vive nesse estilo Ele trabalha e tal Porque ele é Merripen como eu disse Ele é Merripen Eles tem uma filosofia de vida Que é viver sem nada Não você não precisa de ter nada pra viver Nem de um teto Nem de dinheiro E... Ela vai até esse bar Onde ele trabalha E lá eles se encontram Eles tem meio que uma atração Um pelo outro imediata E... Chegando lá Eles acham que eles nunca O Ronan Acho que eles nunca mais vão se ver Então ele dá um beijo na Melia Isso não é spoiler, tá? Porque isso tá no primeiro capítulo Isso tá no... No primeiro capítulo mesmo do livro Primeiro ou segundo Enfim, tá? Nas primeiras 30 páginas do livro Não é spoiler Ele fala Ah, então já que eu nunca vou te ver Ele gostou muito dela Acho ela uma mulher muito interessante Então já que eu nunca vou te ver Ele pega e dá um beijo nela Só que aí Os rapways Eles vendem a casa que eles têm Perto de Londres Eu acho E eles vão morar nessa casa Que eles herdam em Hampshire E eles acham que eles nunca mais vão se ver Só que chegando lá Acontece uma coisa E eles se reencontram E... E é a mesma coisa de destino E ele gosta dela E ela meio que no começo Ela não fica muito, muito interessada por ele Assim não Mas ela começa meio que... Que derreteu o coração por ele Porque ela vê que ele Apesar de ser um cigano Ele é um homem muito bom Ele faz várias coisas legais na história E... É um livro porque ele tem uma tensão Que tem uma parte bem no fim É uma parte um pouco mais no final Que acontece uma coisa que é bem tensa E eu achei um livro legal Apesar de que quando chegam nos finamentos Da parte erótica Eu achei que a autora ficou um pouco repetitiva Sendo sexo, sexo, sexo demais Mas isso é bem no finalzinho do livro E... Porque não é um livro histórico Não é um livro que você já se conhece Já vai pra gama E... Eu achei um livro muito interessante Um livro muito bom É um livro bem... Ele tem bastante estrela lá no Scooby Acho que tem 4 e meia 4.5 É um livro muito bom Eu recomendo Eu não acho que é um livro Eu acho que eu não recomendo assim Pra... Homens não recomendo Eu recomendo mais para as mulheres Porque o livro é mais romance e tal Sobre casamento Sobre amor e tal É mais romance mesmo Ele tem uma linguagem bem fácil Apesar de ser uma linguagem histórica E você conhece também um pouco da cultura cigana Que eu achei bem interessante E... Eu aconselho para as meninas Que querem uma leitura leve Uma série que não é tão comprida São 5 livros somente E eu já estou com vontade de ler o próximo Apesar de não estar lendo ele ainda Já estou com vontade de ler o próximo Porque eu achei que é um livro bem legal Eu dei 4 estrelas pra ele E eu recomendo muito para as meninas Eu paguei bem baratinho Se você ficar ligado no Submarino Tem promoções ótimas Acho que eu paguei 11 reais nele E paguei mais 11 ou 12 reais Nos outros 3 Que eu tenho 3 da série Então... Eu acho que eu recomendo realmente para as meninas Que é uma leitura leve Uma leitura descontraída Eu achei o livro muito bom E eu recomendo para todas as meninas Que queiram ler Não recomendo para as meninas muito novinhas Porque não... Ele tem um pouco de erotismo, né? Que não é recomendado E ele é um livro que... Ele fala de assuntos um pouco mais familiares e tal Então eu não recomendo para as meninas muito novinhas não Mas depois dos 19 Assim eu recomendo Enfim, eu achei que foi um livro bem legal Um livro fácil de se ler Você consegue ler ali um dia Pensar que eu não tenho lido um dia Você consegue ler ali um dia E eu achei que foi um livro muito bom Eu recomendo E eu espero que você leia E me diga o que foi que você achou Se você já leu Deixa nos comentários O que você achou, tá? Foi essa a resenha Da... Desejo Meia Noite Da Lisa Cleipas Eu espero que vocês tenham gostado Não posso falar mais nada do livro Se não vai ser spoiler E se vocês gostaram Dê um joinha Aí no vídeo Não esquece de se inscrever no meu canal Para receber as minhas atualizações Um beijo E até a próxima Tchau